Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um curso da nossa comunidade Papo Cursos Online. É um prazer estar aqui com você, meu nome é Paulo Costa, eu sou diretor, professor da Papo Cursos e Concursos também. Hoje nós vamos ministrar o curso para vocês de inteligência emocional e eu vou trazer algumas situações que você pode enfrentar dentro do seu trabalho e que você pode se sair muito bem caso você tenha uma boa inteligência emocional. Lembrando que esse é um curso para iniciantes de inteligência emocional pelo fato de que a área de inteligência emocional é muito ampla. A área para que você possa realmente ser um especialista nessa área é realmente gigantesca. Para você ter uma ideia do quão grande é esse mercado, o quão grande o desenvolvimento humano cresceu nas últimas décadas, nos últimos anos. O mercado de coaching, o mercado de PNL, que é programação neurolinguística. Coaching é o processo que faz com que nós consigamos desenvolver pessoas, trazer a pessoa de um ponto, identificar o estado atual dela, como ela se encontra nas áreas da vida dela e traçar os planos, as metas, eliminar os impedimentos que ela possa ter e daí conseguir atingir o seu objetivo. Então hoje o mercado de coaching é realmente gigantesco. Se você não ouviu falar, pode ter certeza que você vai ouvir falar muito sobre esse mercado, sobre essa área de coaching. Você vai também ouvir muito sobre PNL, sobre programação neurolinguística. Para você ter uma ideia, eu fiz duas formações em coaching. Eu fiz a formação em coaching pela FEBRACIS, pela Federação Brasileira de Coaching, que é a empresa do Paulo Vieira. Fiz também um curso de coaching pela IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, que é do José Roberto Marques. São as duas maiores empresas de coaching do Brasil. E por que é interessante você aprender sobre essa área? Porque o processo de coaching faz com que você atinja alta performance, para que você se conheça, para que você conheça seus medos, suas habilidades, suas travas emocionais, que te bloqueiam de realizar alguns objetivos. Fiz também o processo, fiz o curso de Master Coach, que é o curso top do Brasil também. Então o Master Coach é mais aprofundado. O curso de coaching identifica as crenças, os impedimentos. Temos algumas ferramentas também para eliminar algumas crenças que você possa ter na sua vida. Eu vou explicar para você durante o curso como que funciona esse processo de identificar as crenças, de estabelecer novas crenças legais. E isso faz uma grande diferença. E o Master Coach é o processo mais aprofundado do coaching. Tem ferramentas que a gente pode voltar no passado de algumas pessoas, eliminar os traumas que elas tiveram, que impedem ela de fazer alguma coisa nos dias atuais. Por exemplo, existem pessoas que não conseguem falar em público, porque lá na infância teve um momento em que ela entrou em uma sala de aula e para falar alguma coisa com muito medo e as pessoas começaram a rir dela. E a partir daquele momento, isso foi uma crença tão forte que estabeleceu na mente dela que ela tem medo de falar em público. E ela não sabe de onde vem esse medo. Mas se a gente voltar no passado, a gente identifica que esse medo foi lá no passado, onde ela teve esse acontecimento muito forte. E com isso criou um bloqueio justamente no inconsciente dela. Durante o curso, vocês vão entender muito sobre essa área, porque eu preparei um material, mesmo sendo inicial para vocês, mas eu preparei um material onde vai dar uma passada por vários pontos do desenvolvimento humano, justamente estudando o seu cérebro. Como é que o seu cérebro funciona? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou por que você muitas vezes tem alguns hábitos que você quer mudar, mas você não muda? Ah, professor, eu como muito chocolate, como muito doce, queria mudar isso, mas não consigo. Ah, professor, eu queria aprender a estudar mais, a ler mais, mas eu não consigo. Ah, professor, parece que é uma coisa. A minha vida, toda vez que eu começo uma coisa, eu não consigo concluir. Eu procrastino muito. Então, você já se perguntou por que isso acontece com você? Então, existem muitas coisas que vocês vão aprender aqui agora que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Esse curso de inteligência emocional, ele vai passar para vocês todo esse conceito, certo? Paulo, isso aqui é um curso de coaching? Não, não é um curso de coaching, não é um curso de penetro. Você tem uma ideia? Eu paguei na minha formação de coaching do IBC e da Febra Cis, em média, R$ 8 mil em cada uma delas, certo? Para que eu atingisse essa formação em coaching. Paguei no Master Coach quase R$ 10 mil, R$ 12 mil, para poder ser um Master Coach também. Então, eu venho estudando muito toda essa área de inteligência emocional, estudando o cérebro para entender os nossos comportamentos. Só no ano de 2018, eu investi mais de R$ 40 mil só em treinamentos para que eu pudesse ser um especialista nessa área. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, podem ter certeza que vocês vão ter um conhecimento aqui de alto nível para que isso possa fazer uma diferença na sua vida, certo? E eu tenho também um treinamento, que é um treinamento que eu desenvolvi em cima do meu livro, que é o Sucesso 360, que vocês vão poder ter acesso a esse treinamento depois com um desconto mega especial para quem é aluno da Comunidade Papo Cursos Online. Esse é um treinamento que não está dentro da plataforma Comunidade Papo Cursos Online, porque é um treinamento que eu desenvolvi, certo? Em cima do meu livro, mas se vocês quiserem ter acesso lá no final, eu vou passar para vocês uma condição bem diferenciada. Mas eu quero que vocês atentem agora, certo? Esse aqui tem tudo para ser um curso que vai mudar a sua vida. Isso aqui pode mudar a sua vida, porque você vai começar a identificar o porquê que você tem alguns comportamentos que são ruins para você, mas que você ainda não parou, não refletiu para querer mudar aquilo. Então, aqui você vai identificar como você pode destruir alguns desses comportamentos que podem estar afetando a sua vida, que podem estar lhe prejudicando. Beleza? Então, seja muito bem-vindo a esse treinamento de inteligência emocional. Você vai realmente aprender muito e eu quero que você seja um sucesso. Acompanhe aí comigo na tela o que é inteligência emocional. Sabe quando você está diante de uma discussão e fala algo sem pensar? Ou quando você se sente pressionado a tomar uma atitude que normalmente você não teria tomado se estivesse calmo? A todo momento nós estamos testando a nossa inteligência emocional. A inteligência emocional é o ato do ser humano saber administrar suas emoções de forma que ele consiga ter sucesso em situações variadas. É a compreensão dos próprios sentimentos e dos sentimentos da outra pessoa. O cérebro é dividido em dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo. O lado emocional e o racional, respectivamente. Quando o ser humano consegue conciliar esses dois lados, é porque a inteligência emocional está bem trabalhada e ele consegue ter resultados positivos em sua vida. Avaliando as situações que ele passa com clareza e tendo o controle de suas situações, deixando de lado o agir por impulso. Então, preste atenção agora aqui comigo. Preste atenção. Nós temos momentos na nossa vida, você também, se você puxar no seu histórico, momentos que você explodiu com alguém, falou algo sem pensar, e depois você fica, caraca, não era para ter falado isso, que vacilo, desculpa, e a outra pessoa faz, desculpa, você fala isso para mim, vem pedir desculpa depois, acha que é assim. Você, naquele momento, você não fez um pré-julgamento daquilo que você iria falar, você simplesmente falou. Tem pessoas que é desse jeito, tem pessoas que dizem assim, ah, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, e se quiser, e se achar ruim, acha, e se achar bom, acha. isso aí, você tem que ter um controle muito grande para saber se você não está realmente afetando a outra pessoa, ferindo outras pessoas com as suas palavras, se você não está explodindo com as outras pessoas. Você tem que ter realmente cuidado quando você vai lidar com pessoas, quando você vai se relacionar com os outros, para que a sua falta de inteligência emocional não seja algo que vai ferir o outro, não seja algo que vai falar alguma coisa para outra pessoa que vai deixar ela magoada com você. Entenda que você tem que estar no controle das suas situações. Mas, Paulo, eu sou muito estressado, eu sou muito pavio curto. Existem pessoas, quanto mais estressada, quanto mais pavio curto a pessoa é, menos inteligência emocional ela tem. menos ela tem controle sobre as suas emoções. É aquela pessoa que quando vem a raiva, ela deixa a raiva tomar atitudes. Sabe por quê? Porque nós temos os dois lados do cérebro. Temos o lado direito, certo? O lado direito, que é a parte emocional. E temos o lado esquerdo do cérebro, que é a racional. O emocional é aquele instintivo, é intuitivo. Ele, quando tem alguma situação, ele vai agir logo por impulso. Só que o lado racional, se você tiver uma boa inteligência emocional, quando você for tomar uma atitude, o racional vai entrar em ação e vai dizer assim, ei, peraí, não faz isso, porque isso pode acontecer, isso, isso e isso. Calma. Então, a inteligência emocional, ela vai te ajudar a você não passar por situações onde você agir por impulso pode te prejudicar. entende? Então, isso é em diversas áreas. E se você é uma pessoa que tem uma inteligência emocional elevada, você vai sobressair por grande parte das maiorias, porque a maioria das pessoas não tem um nível de inteligência emocional alto. Então, eu quero que você entenda essa importância. Então, eu separei um vídeo para que você possa ter uma noção de como funciona o duelo interno do seu cérebro emocional e racional em determinadas situações. Eu separei um vídeo agora que mostra um encontro, é um vídeo justamente para exemplificar como que funciona essa parte dessa relação do lado emocional e racional do seu cérebro e como eles se ajudam, como eles se completam. Beleza? Então, observe esse vídeo aí e depois a gente volta. Hum. 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 Desculpe o atraso. Ah. Hum. Ah. Olá. Você deve ser Scarlett? Sim. Prazer em conhecê-lo. Hum. O prazer é todo meu Aqui, pode se sentar Tá, claro Sim, eu espero que esteja com fome Porque eu já pedi a nossa comida Que bom, porque estou morrendo de fome Ah, eu pedi um prato com baixíssimas calorias Para que você não engorde Desculpe Mas acho que você não tem esse problema Você é, Mordele Você tem olhos incríveis Isso deve ser Isso é francês, né? Ah, não É de Sconsin O melhor queijo de lá Já provou alguma vez o queijo de Sconsin? Oh Não Queijo me dá caixas Ah, olha aí o jantar Vamos ver o que sai Eu espero que goste do prato principal E nesse caso sou eu, eu sei O jantar está servido Oh, meu Deus Você está bem? Eu também Eu também Olha só como eu estou legal Ha, ha, ora para uma verdadeira dança Olê, movimentos fortes Eu tenho mãos do Jazz O que acha Da nossa sobremesa O que há de errado com você? Todos são iguais Espera aí, Scarlet O que você quer? Scarlet, olha Eu sei que eu fui um grande idiota lá dentro Sim, você foi O que foi tudo aquilo? O que foi tudo aquilo? Olha, eu sei que isso é bem maluco Mas minha mente está fora do lugar Para ser alguém que você goste Mas quero mostrar quem realmente eu sou Hum, eu não sei Podemos dançar Eu gosto como isso soa Você tem mais alguma coisa em mente? Uhum Então Não está nada mal para o segundo encontro Esqueça o encontro Vamos formar uma família Dublado por Yes Micena e Michel Quirino E editado também por Michel Quirino Está aí pessoal Está vendo aí que coisa bacana É você ter o lado emocional e o racional alinhado Porque se um for agir Sem o outro Meu amigo Não vai rolar Você vê aí que ele quase perdeu a garota Porque não tinha o Não tinha a sincronia entre o lado racional e o emocional Beleza? Não tinha a sincronia do que ele queria fazer e do que ele realmente deveria fazer Beleza? Então eu quero que você acompanhe comigo na tela aí Presta atenção Nessa imagem nós temos aqui O lado direito do cérebro Ele é inconsciente Ele é responsável pelos sentimentos Ele é intuitivo Ele é emoção Ele está suas crenças E está a maturidade das pessoas Do lado esquerdo Hemisfério esquerdo do cérebro Você é o seu lado consciente É o seu lado racional É o seu lado lógico É o seu lado de memória É o seu lado intelectual E produz as suas ideias Você tem que saber justamente Como trabalhar essas duas áreas Uma pessoa Ela não pode ser apenas Aquela pessoa que é muito formal Que só faz Ela faz tudo metodicamente Tudo só analisando cada situação De uma forma racional Muitas vezes tem que realmente Trabalhar um pouquinho o seu lado emocional Também Por quê? Porque aí que você está Os seus sentimentos Aí que você está Realmente a sua intuição Tem vez Que por mais que uma situação Passe estar desfavorável Mas o seu lado A sua intuição Diz assim Caraca Eu vou fazer isso Porque eu estou sentindo Que vai dar certo Aí outra pessoa Olha para você Mas menino Olha a situação Como é que está Aconteceu isso Isso e isso Aí você diz Não, eu sei Mas eu tenho fé Eu sinto que vai dar certo E aí quando você vai Arrisque Dá certo Mas tem pessoas Que não tem esse lado Esse lado O emocional bem desenvolvido Que ela justamente Não tem fé Muitas vezes Ela não acredita Entende? Ela analisa determinadas situações E já tira uma conclusão Você também não pode ser só Aquela pessoa emocional Né? Porque aí você quebra a cara Por exemplo Você vai e conhece um garoto Ou se você é um homem E conhece uma garota E você analisa o histórico Daquela pessoa E você vê que aquela pessoa ali É uma pessoa que já teve Outros relacionamentos Que já traiu em outros relacionamentos Né? Que já fez determinadas coisas erradas Com um parceiro Em outros relacionamentos E aí você pensa o seguinte Ah, mas eu vou fazer Porque eu tenho fé Que vai mudar Pô, você agora Está tendo fé em uma coisa Mas você já viu Que o histórico da pessoa É muito difícil Para que ela mude As pessoas podem mudar Pode Mas não dá uma hora para a outra E aí você percebe Se o seu emocional Ele for realmente muito aguçado Ele vai ficar tentando Se entregar Vai, beleza Você entrar naquele relacionamento Mas se o seu emocional Ele vai parar e analisar Caraca Ele fez isso, isso e isso Ou ela fez isso, isso e isso Com tal pessoa Que foi assim, assim, assim Com se a outra pessoa Também fez isso Então, por que se ele fez Com o outro E não vai fazer comigo O que é que vai ser diferente Entendeu Então, o lado racional Ele vai justamente analisar as coisas Vai ter as ideias E o lado emocional É aquele lado mais intuitivo É aquele lado que você precisa ter Porque nesse hemisfério emocional Estão suas crenças E eu vou entrar em crenças Daqui a pouquinho Para você entender Aquilo que você acredita Você atrai para você Se você acredita Por exemplo Que homem não presta Certo? Você dificilmente Vai encontrar um homem Bacana para você casar Para você compartilhar Uma família Se você acredita Por exemplo Que mulher Não presta Você Possivelmente Vai atrair para você Qualquer mulher Que não presta Se você, por exemplo Acredita que dinheiro Não dá em árvores Dificilmente Você vai ser uma pessoa Que vai ganhar dinheiro fácil Que vai investir dinheiro E vai deixar o dinheiro Trabalhando para você Para que você possa Ter bons rendimentos depois Então Eu quero mostrar para você Que tudo aquilo Que você acredita Está no lado emocional As suas crenças Certo? E que essas crenças Que você tem É o que vai trazer De resultados para você Beleza? Então Eu quero exemplificar para vocês Eu vou entrar mais a fundo Na próxima aula Aqui a gente encerra essa aula E na próxima aula A gente volta Beleza? Então Fica comigo na próxima aula Para essa aula não ficar tão gigante Ok?